Os braços de uma morena quase morreu um belo dia É bem, me lembra o meu cenário de amor Um amplião aceso, um guarda-bomb escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede corde vando a balançar Um cantinho da cama, um rádio ao meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira pela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que sensação Minha morena me beijando feita ovelha E a lua malandrinha pela brechinha na telha Fotografando meu cenário de amor Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trouxe um par de cheiro, nega Pra derramar em você Veste o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido novo, nega Se tira e dá prazer Quando chega no riacho Vão metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E tocando um belo shot Dando cheiro no cagote O baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia noite, meia Até logo, até mais meia Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E aí galera que curte música Boa e gosta de violão Uma vez mais aqui eu estou trazendo o ritmo shot Fazendo uma parte 2 do vídeo que eu fiz anteriormente Dessa vez a gente está tocando a música Cenário de amor Do Machuiz com Leite E até mais meia do Carlos André São dois clássicos da música Certa música nordestina e do shot Letras fáceis e ritmo É o mesmo que eu mostrei no outro vídeo Com alguns acordes diferenciais Alguns com pestana Mas a levada é a mesma Eu espero que você tenha gostado Se gostou, compartilha com os amigos Faz seus comentários Dá um joinha e ajuda a gente a crescer Eu vou fazer uma parte 3 desses vídeos Com as músicas do Falamansa e do Rastapé Acho que vocês devem lembrar Valeu pessoal, um abraço